Música 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 Você é quem faz Música de engança Tudo em você é suja Tudo em você é quem lança Lança mais esmã Tudo em você é quem lança Tudo em você é quem lança Lança mais esmã Tudo em você é quem lança Tudo em você é quem lança Lança mais esmã Venha me dizer Será a hora da minha vida A hora da minha vida Sem você Muitos filhos Dias não há Não há Não há Estranho Pra você E a hora da minha vida E você vai E você vai Vem a hora Pois é A noite certo Eu não vou te amar E tudo o dinheiro que eu faço Vem com você, eu infeliz Você é minha gris, o Brasil E a gente faz um país Você é minha gris, o Brasil E a gente faz um país 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 E a gente faz um país